Freguntada é de onde eu moro, no negu minha morada, moro no lugar de sexuoso, mesma velhinha de estrada. Ai, murina, ai, murina, ai, murina, murininha, ai, murina, ai, murina, dá-me um beijo rosa minha. O meu pai reuniu comigo, por enquanto eu ir dançar, meu pai eu neste pavorga, nem porque vou é quebrar. Ai, murina, ai, murina, ai, murina, murininha, ai, murina, ai, murina, dá-me um beijo rosa minha. O meu pai reuniu comigo, por enquanto eu ir dançar, meu pai reuniu comigo.